Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Bem-vindo mais uma tarde aqui no canal. Vídeo rápido, rápido, rápido. Acho que vai ser menor que um shorts aqui. Mas eu estou cumprindo com a minha promessa de que tudo, todo e qualquer conteúdo de Assassin iria estar trazendo aqui para vocês. Galera, é o seguinte, a conta oficial Assassin's Creed acabou de publicar nesse momento atualizações sobre o New Game Plus de Assassin's Creed Mirage, como também o modo de morte permanente. Nós fizemos um vídeo não faz muito tempo, onde nós falamos sobre essas atualizações, essas features que estariam chegando no game e realmente estavam previstas para chegar agora para dezembro. Só que uma delas não vai chegar em dezembro. Olha, eles acabaram de publicar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui no post. Dá uma aumentada aqui para vocês verem certinho. Mas, ó, basicamente é o seguinte. O New Game Plus para Assassin's Creed Mirage chega na próxima semana. Mergulhe de volta na jornada do Bassin com a sua progressão atual e novas... Novas... Opa! E novas recompensas. A equipe ainda está trabalhando no modo de morte permanente, que vai chegar em uma atualização no início de 2024. Fique ligado. Então, bom, o que a gente vê por aqui? Primeiro, que realmente, né, o New Game Plus chega em dezembro, na próxima semana. Eu não sei ainda a data correta, mas, geralmente, a Ubisoft faz atualização nos seus jogos na terça-feira. Então, se eu não estiver enganado e se eles continuarem com a mesma prática, terça-feira que vem é a data que provavelmente teremos o New Game Plus. E o legal é que, com isso, nós temos novas recompensas. Em Assassin's Creed Origins, né, quando nós finalizávamos o game no New Game Plus, nós recebemos uma armadura nova lá com o Bayek. Quem fez, tá ligado? A gente fez vídeo aqui no canal na época. Embora não seja uma armadura muito linda e tal, mas é um item novo e que... E quem é completista, né, quem gosta de roupinha que nem eu, gosta de fato de... Faz, né, isso aí de novo pra poder ter essas recompensas, né. Não sei se vai ser um traje, uma arma, missões novas, eu não faço ideia. Geralmente é traje. Eu espero que seja um traje, independente de outras coisas, porque um traje a mais é sempre legal. E o tema do jogo, pelo menos até agora, né, eles têm colocado trajes que batem com o tema, que são legais. Mano, quase que não tem um traje feio em Assassin's Creed Mirage, e isso é muito da hora. Espero que venha um bacanudo. Bom, pelo menos pra, né, fazer com que a gente jogue de novo o game até o final. Óbvio que nós teremos lives do início até o final aqui no canal também, tá? Então fiquem ligados. Sobre a morte permanente, que pelo menos até então a gente tinha achado que viria junto, né, que estaria junto, hein, não vai estar, né. Vocês viram que aqui eles colocaram que estão trabalhando ainda no permadef, né, no morte permanente e tal, e que vai ser lançado no início de 2024. Não sabemos ainda se é no primeiro trimestre, qual o mês do primeiro trimestre, mas deve ser aí entre janeiro, fevereiro e março, né. Caras, é isso. Não tem muito mais o que falar. Lembrando que hoje à noite nós estaremos trazendo pra vocês a cobertura completa do The Game Awards a partir das 20 horas. E, mano, eu não sei, galera. Eu, assim, vou ser bem honesto com vocês. Tem uma grande chance de um teaser, um trailer de Assassin's Creed Codinome Red aparecer. Tem bastante gente comentando isso na internet. Eu não falei nada, não tinha falado nada em nenhum lugar ainda, mas, sei lá, cara, pode acontecer, tá. O jogo, se a gente não estiver enganado e se os rumores forem verdadeiros, o game, ele tá previsto pra sair no ano que vem. E a gente sabe que, geralmente, a Ubisoft, ela lança, né, um trailer parrudo um ano antes do game sair, dez meses antes, por aí. Então, a data bate. Se o jogo for sair lá pra outubro, né, setembro, outubro e tal, tá na hora. Eu acho que é um evento muito bom. É uma vitrine enorme pra mostrar um pouco de Assassin's Creed Codinome Red pra gente. Um trailer eu já ficaria muito feliz, mas como, segundo os rumores, o jogo tá em estágio bem avançado, né, já pensou se os caras mostram um gameplayzinho, mano? Pô, seria muito louco. Bom, não sei. Nós vamos descobrir hoje a partir das 20 horas. O evento começa às 9h15, 9h30 e tal, mas a partir das 20 a gente já vai estar aqui cobrindo, conversando, trocando ideia e você é meu convidado de honra, beleza? Beijo no coração, até a próxima, pessoal. Daqui a pouquinho nós estamos ao vivo. Tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau.